Falei dos baúzinhos, amigo, ó, os amigos aqui usam baulete, ó, usam baulete, tá, eu falei sobre, é, que eu achei já três, né, e o último, eu até fiz o vídeo aí, agora falando com o amigo aqui, ó, o amigo aqui é do amigo, ó, eu dei o bisuzinho pra ele, que, devido a gente passando a buraqueira, corre o risco dele desencaixar, o amigo mostrou do outro amigo, olha o do outro amigo, ó, percebeu que a basezinha dele não tá segura, e o daqui, ó, a basezinha dele, muitas vezes, ela é presa, ó, car rapaziada, ó, só pra vocês entenderem, ó, ela é presa aqui, uma borboleta, percebeu? Bem travada, mas quando você começa a passar em vários buracos, essa, essa roelinha aqui, dez, ela é antitravante, chega uma hora que passa em tanto buraco, mano, que ela, ela gira, ela afoga aqui, isso aqui gira, valeu, meu mano, quando ela gira, o bauleto fica meio que solto, e aí, quando você passa em outro buraco, o que que acontece? Ele voa da moto, então, atividade, a galera que tem, tenta tá sempre dando uma olhadinha aqui por baixo, ó, percebeu? Como é que ela é presa, ó, um, dois, três, a porquinha tá travada, mas pode ser um momento que ela pode ir desenroscando um pouquinho, e ela afoga isso aqui, quando ela afogar isso aqui, ele pode girar, ele girando, ele sai aqui no meio, tá? Ele sai aqui no meio, então, se você perceber, olha aqui, ó, olha essa, atravessada, olha essa, olha essa, quase soltando, entendeu? Então, são detalhezinhos que a gente não percebe, falando assim, a gente só percebe quando acontece, então, mais um bisu aí, então a galera que tiver aí, né, esses bauletos aí, sempre dão uma olhadinha, beleza? Beleza? Porque senão eu posso encontrar ele pela pista, igual já encontrei três, beleza? Tamo junto! Galera, se gostar aí das informações, aí dá um salvezinho aí, dá aquele likezão pra fortalecer, e se quiser apoiar o canalzão, mano, tem aí o Sup Valeu, tem o, né, o Sup Stick, o Sup Chat, nas transmissões, e tem aquele fixão aí no final aí pra vocês abençoar o, o amigo, beleza? Tamo junto, lembrando, nenhum de nós somos tão bons quanto todos nós juntos, só Jesus é o caminho, vamos pra cima porque o topo é nosso, fui!